Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago-vos o segundo top 10 dos meus favoritos da Mercadona. Em Outubro ou Novembro, já não sei muito bem, saiu aqui um vídeo com 10 produtos que são dos meus favoritos da Mercadona e na altura eu disse-vos que tinha conteúdo para fazer um segundo vídeo, portanto uma segunda parte com mais 10 produtos e é exatamente isso que eu vos trago hoje, é a proposta de hoje. Vou falar-vos de mais 10 produtinhos que eu gosto muito de comprar na Mercadona, gosto da qualidade ou da relação qualidade-preço deles e é então que vou lá propositadamente para os comprar. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, deixem ficar já o likezinho, subscrevam o canal se são novos por cá e fiquem ligados, vamos cá ver qual é o meu segundo top 10. Então, posso falar já de um produto que eu compro sempre na Mercadona, que gosto bastante, que eu acho que é mais barato lá se compararmos, obviamente, o mesmo tipo de produto, mas que a qualidade é excelente, que é o papel higiênico de 4 folhas. Esta embalagemzinha assim tem 8 rolos, tem 4 folhas e ele é muito bom. Para além de ser muito bom, dura imenso. Estes rolos acabam por durar imenso tempo. Então, é sem dúvida um dos meus favoritos e é um produto que eu vou todos os meses comprar ao Mercadona porque eu gosto bastante. Tal e qual como o papel de cozinha, eu gosto de comprar também o... Eu tenho dois tipos. Eu gosto de comprar o multi-use resistente. Dura-me imenso tempo. Já cheguei a comprar no Lidl e posso garantir que me dura muito menos. Não sei porquê, não sei se tem mais folhas, se não tem, mas é um papel de cozinha que me dura muito. Mas hoje estou a falar-vos aqui do papel higiênico e a diferença é abismal. O último papel higiênico que eu comprei foi do Continente, também de 4 folhas. Também é muito bom, mas a nível de preço é mais caro, por isso o da Mercadona é o meu favorito. Outra coisa que nunca falta cá em casa, que é um tipo de produtos que eu sei que é polémico. Vai já vir muita gente dizer que isto é só veneno. Mas eu gosto sempre de ter estes ambientadores. Eu tenho 3 casas de banca em casa e cada uma delas tem um ambientador destes, de pauzinhos. E eu gosto muito deste cheiro, o jasmin. É o meu favorito e então eu o compro sempre e tenho sempre em casa para substituir quando os outros estão a acabar. Dentro do mesmo tipo de produto, a vela, chai, que tem cheirinho a canela e a estrela de anis. É muito boa, eu também costumo ter sempre uma na sala. Já cheguei a ter no quarto também, mas acordava de noite com o cheiro e então optei por não ter cheiros no quarto. Acho que acaba por confundir um bocadinho o sono. Como eu tenho casa de banho no quarto, que tem um ambientador deste género, não fazia sentido ter uma vela com um cheiro totalmente diferente. Então compro para a sala e ela cheira muito bem, quer acesa, quer apagada. Dá imenso cheiro. Mas cá está, o ambientador é um dos meus favoritos, por isso não podia faltar aqui neste vídeo. Algo que eu tenho sempre na minha mesinha de cabeceira e que uso todas as noites é o creme hidratante corporal. Eles têm uma gama muito grande, mas eu gosto muito desta loção, que é o reparador intensivo. Ele não tem cheiro, mas hidrata bastante bem. Nesta altura do ano, inverno, eu tenho sempre zonas do corpo bastante secas, então eu uso este cremezinho aqui e resulta muito. E claro, o preço é excelente, por isso a relação qualidade-preço é muito boa e faz dele então um dos meus favoritos do Mercadona. Antes de passarmos à parte da alimentação, eu tenho aqui as toalhitas de cores, aquelas de proteção de cores, para colocarmos na máquina de lavar roupa. E eu gosto muito das toalhitas deles porque... Como é que eu hei de explicar? Isto não é um produto que deriva muito de supermercado para supermercado. Eu já cheguei a comprar, comprava no Aldi, quando morava em Vila de Conde, muitas vezes ao Aldi às compras, então comprava lá. Cheguei a comprar também no Lidl. Compro e gosto desde a Mercadona e está sempre na minha lista de compras. Desde que eu vi uma dica da Luciana, que elas são muito grandes as toalhitas, e a Luciana deu a dica de cortarmos as toalhitas a meio. Então aqui tem 20, acabamos por ficar com 40 e realmente resulta bastante bem. Há ali uma máquina ou outra que eu tenho que colocar uma completa, por ter umas cores mais fortes, mas normalmente, diariamente, eu coloco então apenas meia toalhita. E isso faz delas as minhas favoritas porque de 20 toalhitas nós acabamos por fazer 40, o que dá uma poupança significativa. Então, desde que eu vi a dica da Luciana, passei a comprar sempre as toalhitas de proteção de cores no Mercadona. Resulta super bem e está aqui na minha lista de favoritos. Penso que agora já podemos passar então à parte da alimentação. Eu tenho aqui a massa folhada. Vocês já viram aqui no canal montes de vezes. Ela é ótima, tem um tamanho ideal. Não é muito barata. Vocês conseguem encontrar massas folhadas frescas nos supermercados mais baratas do que esta. A própria Mercadona tem um tipo de massa folhada, também assim, de embalagem dupla, que é mais barata do que esta. Mas esta é a massa folhada com manteiga e ela é mesmo muito saborosa. Então, se vocês querem uma massa folhada assim, uma verdadeira massa folhada, esta é muito boa e eu acho que vale muito a pena. Fica super crocante, faz umas tartes, faz umas bases de pastéis de nata. Não sei, faz, olhem, uns palmieres muito, muito saborosos. Então, é o meu conselho, é esta massa folhada. Depois de congelados, eu tenho aqui os filetes de pescada e tenho estes aqui em específico. Eles têm dois tipos de filetes de pescada já apanados. Este aqui, que é o que diz tipo caseiro, que eles são passados por uma espécie de polme. E depois tem uma embalagem que eu acho que a risca é vermelha em vez de azul. Mas eu não tenho bem a certeza porque eu nunca comprei. Mas é de outra cor, eu acho que é azul. E eles são passados por uma espécie de pão ralado. Eu nunca experimentei estes, não sei se são bons. E estes aqui são maravilhosos, então eu aconselho muito. Também está muitas vezes na minha lista de compras. Eu evito comprar este tipo de alimentos processados. Mas estes filetes são muito bons e salvam uma refeição muito rapidamente. Então, fica aqui a sugestão. Uma coisinha para doces e que fica super bem aqui com esta massa folhada. É o preparado para doce de ovos no Mercadona. Isto é muito fácil de fazer. A nível de ingredientes, ele tem açúcar, ovo em pó, amido, milho e corante. Então, não é o ideal, óbvio. Mas é perfeito termos uma embalagem destas na nossa dispensa. Às vezes podemos ter uma visita, um convite inesperado. E termos que ter uma sobremesa pronta. E este preparado de doce de ovos faz-se no estante. É só dissolver o conteúdo da saqueta em água ou em leite. Há pessoas que fazem com leite. Fica muito, muito bom. Leva-se ao lume, a engrossar. A textura dele é excelente e dá para fazer imensa coisa. Por isso, está aqui na minha lista. E já agora, digam-me nos comentários se vocês querem que eu vos traga uma sugestão de sobremesa com o preparado de doce de ovos do Mercadona. Digam-me lá em baixo, se vocês quiserem. E eu posso pensar em trazer-vos então uma sugestão. Quem sabe, incluir estes dois produtos e termos aqui uma sobremesa deliciosa. Outro dos meus favoritos é o tomate frito da Mercadona. Este da receita artesanal é, sem dúvida, muito bom. A nível, eles têm dois. Começámos já por aí. Eles têm este de frasco de vidro. E hoje quer uns pacotinhos, tipo pacotinhos de sumo, que terás três de cartão, assim, aqueles pacotinhos. Mas, a nível de sabor, eu gosto mais deste. A nível de ingredientes, este também é muito melhor. Os ingredientes dele é tomate, azeite, açúcar, sal e alho. E o desses pacotinhos tem outros ingredientes diferentes. Então, este é mais caro, mas é muito bom. Tem os ingredientes melhores. É a minha sugestão para vocês. E também está sempre na minha lista de compras, porque eu gosto muito dele. Então, fica aqui mais um dos meus favoritos. Depois, a nível de snacks, assim, daqueles bem golosos, temos os quadradinhos de chocolate negro. Estes são aqueles quadradinhos, assim, individuais. A tablete de chocolate, da mesma qualidade, também é muito boa, óbvio. Mas, eu gosto muito de ter estes quadradinhos, porque nós amarrámos num, tomamos um café com um quadradinho de chocolate. Ou até vamos sair de casa e queremos levar alguma coisa e levámos um quadradinho destes. É mais prático do que a tablete e também é uma forma de a gente se controlar mais e melhor. Porque aqui, nós pegámos num, comemos e está feito. E, às vezes, amarrámos numa tablete de chocolate e não sabemos muito bem quando é que vamos parar. Então, eu gosto muito de ter estes aqui em casa. Compre de vez em quando. Este dura-me imenso. Aliás, eu tenho alguns ali dentro de um frasco e comprei este exatamente para vos mostrar aqui neste vídeo. Mas, é, sem dúvida, um dos nossos favoritos. E o 72% de cacau, para mim, é perfeito. Nem é muito doce, nem é muito amargo. Por isso, está ali no ponto. Falta-me mostrar-vos apenas um dos produtos. Está aqui à minha beira. Eu compro este produto para ter em casa, para quando não me apetece fazer a versão caseira. Ou quando não tenho tempo de fazer. Estou a falar-vos desta granola baixa em açúcares. Ela é muito boa. Tem muitos frutos secos. Para além da aveia, tem também muitos frutos secos. É bastante crocante. Então, eu gosto muito de a ter em casa. Para, lá está, aqueles dias em que não tenho da minha ou não me apetece estar a fazer. Às vezes, uma semana mais complicada de trabalho. Então, eu tenho esta aqui que me vai salvar ali no imediato. Sem eu ter que estar a fazer. Mas a granola é super fácil. Há aqui vídeos e vlogs onde eu vos mostro isso. Para misturar os ingredientes, temos ali uns 5 minutos de trabalho e depois o resto é tudo feito no forno. Mas quando, às vezes, temos assim um dia complicado ou uma semana complicada, mesmo nesses 5 minutos ali a misturar ingredientes, acaba por ser um bocadinho complicado. Então, termos algo assim para nos facilitar a vida, eu acho que é perfeito. E esta granola é tudo isso. A nível de ingredientes, eu posso os ler. Tem flocos de aveia. Tem óleo de girassol. Tem óleo de girassol, sementes, que é sementes de girassol e sementes de abóbora. A nível de frutos secos, tem amêndoa, avulã, castanha de caju e noz pecan. Depois tem coco desidratado, açúcar, antioxidantes e... acho que é isso. Por isso, está aqui. É muito boa e fica aqui a sugestão. E pronto, esta é a minha segunda parte de favoritos do Mercadona. Temos aqui mais 10 produtos diferentes do primeiro vídeo. Contem-me nos comentários quais destes produtos é que vocês costumam comprar. Quais é que são também os vossos favoritos. Se há algum produto que vocês acham que eu devo... vocês acham que eu devo experimentar. Contem-me tudo nos comentários que eu vou adorar saber. E eu vou deixar também na caixa da descrição o link para a primeira parte destes favoritos do Mercadona. Onde vocês podem encontrar um outro top 10. Mas espero que, sinceramente, que vocês tenham gostado deste vídeo. Se deixaram, se gostaram, deixem o vosso like. Estou mesmo assim totalmente louca, parece-me. Por isso, vamos resumir. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem ficar o like. Subscrevam o canal se são novos por cá. E muito obrigada por terem assistido. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!